Diana, hoje a gente sabe que mexer com hormônio não é exclusivo do endocrinologista. E muitos médicos de diferentes áreas se aventuraram nesse ramo de mexer com metabolismo, com hormônios, e que é uma área que acaba sendo de constante atualização e que, para a gente estar sempre ali à frente e acompanhando as descobertas e as tecnologias e tudo, a gente tem que estar lendo, estudando e principalmente colocando aquilo em prática para a gente ver a resposta daquilo nos nossos pacientes do dia a dia. Então hoje a atualização em endocrinologia, em hormônios, em metabolismo, virou quase que algo obrigatório para todo médico hoje em dia. É, eu lembro que na faculdade a gente vai estudando, é tanta coisa, a gente acaba não dando prioridade para algumas coisas como as doenças, a metabolismo, a bioquímica, a fisiologia. E a gente, quando a gente forma e cai na vida, no consultório, que a gente vê aquele paciente diabético, obeso, com síndrome metabólica, a gente olha para aquilo, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? E quando a gente estuda endocrinologia e se aprofunda nisso, eu falo, isso devia ter sido ensinado desde o início, mas a gente não formaria médicos generalistas, formaria endocrinologistas. Mas as doenças metabólicas são as que mais permeiam, hoje em dia, a saúde. A gente vê nos hospitais. Como ser um bom médico, médico completo, sem estudar isso? Difícil, né? Na verdade, se você for olhar aqui essas áreas básicas, como bioquímica, fisiologia, que tem essas áreas básicas, elas estão em todos os currículos das profissões da área da saúde, ou seja, é um conhecimento que é obrigatório a todos. Então, para o médico não é diferente. Então, na verdade, hoje a gente está ganhando realmente, essa área está ganhando corpo, não porque isso foi dado mais ênfase na graduação, mas é porque as pessoas viram que tem que saber dessas áreas para poder ter uma atuação boa no consultório. E parte da gente ter essa demora, essa latência em acompanhar as coisas, é porque na graduação realmente não foi enfatizada a importância da gente saber bioquímica, da gente saber fisiologia endócrina, não foi ensinado como usar aquilo, como é que aquilo vai se apresentar no consultório e como é que aquilo vai servir para a gente a partir dali. Então, a gente realmente cumpriu essas matérias na graduação e na própria residência para passar, e aí na hora que aparece a situação de eu preciso colocar aquilo em prática, eu não tenho a teoria. Então, eu preciso refazer o caminho todo de novo e é um caminho que às vezes é muito longo se for feito sozinho, é demorado, vai precisar de alguém para te dar exatamente os caminhos das pedras, pois o timing já passou um pouquinho, né? A gente aprender isso aos 20 é diferente de aprender isso depois dos 35, dos 40. Você tem quantos anos de formado? 15, de formado 15. E de endócrino? 10. 10, né? Eu tenho 20 de formado, acho que 12 de endócrino. Quanto que mudou, né? Na nossa percepção da endócrino, desde que a gente terminou a residência, né? Eu lembro que quando eu fiz minha prova de título, eu estudei, passei, né? Eu falei, nossa, pronto, estou pronto, agora eu posso atender qualquer coisa. Só que não, né? Na hora que chega na frente dos pacientes, dá aquela agarrada, e aí você não tem mais um tutor, um mentor do seu lado para te ajudar para discutir um caso. E aí você sente falta. Eu falei, nossa, na minha residência eu aprendi o guideline, mas como que eu vou aplicar isso mesmo, né? E a gente acaba negligenciando alguns hormônios que a gente nem aprende na residência, né? Então, hoje eu vejo, por exemplo, que uma mulher menopausada, se ela estiver estressada, sem dormir, com burnout, isso vai influenciar a resposta dela à terapia de reposição hormonal, mas eu nunca estudei isso. Então, isso eu estou estudando hoje. Tem cinco anos que a gente vai lendo, cada dia, todo dia, né? Lendo um artigo novo. E eu percebo que isso mudou minha prática completamente. Eu acho que se a gente conseguisse que as pessoas percebessem essa importância, não só de dar o remédio para repor aquele hormônio, de entender que tem uma orquestra hormonal por trás daquilo, que uma coisa influencia na outra, que o estilo de vida vai mudar tudo. E eu não vejo programas de residência e pós-graduação mostrando essa importância do estilo de vida, da promoção de saúde, não só o tratamento com remédio da doença, né? A inter-relação entre os hormônios. Hoje eu tenho essa visão sistêmica, né? Mas demorou muito tempo. Ah, sim. E esses programas de residência, de pós-graduação, de fato, eles ensinam o que está no consenso, no guideline, no artigo, mas eles esquecem que o paciente não leu o artigo. Então, ele não sabe que aquilo ali faz parte da doença ou não, que aquilo pode se apresentar de uma maneira totalmente diferente do que está escrito. E é a hora que você realmente falou, me identifiquei, que eu lembro que eu prescrevi muito venlafaxina para mulheres pós-menopausa. Eu falei, gente, mas o que precisa no corpo dela não é venlafaxina, são hormônios sexuais que estão faltando. Ah, não, mas o hormônio causa câncer, né? E aí a gente fica com aquelas informações na cabeça, leva para frente, e aí a hora que a gente começa a empacar e a gente começa a ver que o nosso arsenal, a nossa forma de tratar o consultório não está andando, a gente começa a ficar desmotivado, e essa resposta vem, às vezes, com uma agenda vazia, e uma consulta mais barata, e você não satisfeito com o que você está fazendo. Justamente porque a endócrino, ela é constante e a especialidade em si é um pouco engessada, e muito fechada ao novo, a tudo que parece novo, na verdade, o que parece, que a gente fala de coisas aí, implantes desde 1940, por exemplo. E tudo que parece novo para endócrino se torna um tabu, e demora demais até isso ser incorporado à prática, às vezes nunca vai ser incorporado, justamente porque existe ali um fechamento para essas informações. E aí quem paga o preço é o profissional que está ali de frente, mas principalmente o paciente que procura um profissional desse. E é engraçado, né, Bruno? Gente, às vezes, a gente vê mais os endocrinologistas preocupados com óleo de coco, com medo de gordura saturada, do que falando mal de açúcar, né? Mostrando que açúcar demerara, açúcar cristal, é tudo igual, né? Que o diabético, ele tem uma resistência insulínica, que ele tem uma doença de intolerância ao carboidrato, e quais seriam as opções melhores para ele se tratar. Existe uma demora, uma latência, como o Bruno falou, de anos, né? Vejam vocês, a A, da American Diabetes Association, é a base, né, dos endocrinologistas, dos diabetólogos, para recomendar uma coisa ou outra, né? Em 2019, foi a primeira vez que se falou de low carb, e agora já está entrando nos guidelines, já tem até panfleto ensinando a fazer, jejum intermitente entrou agora, em 2022, 2023, explicando que existem opções, né, Bruno? Mas vejam vocês quantos anos os endocrinologistas negaram essas estratégias. E isso é muito importante que seja ensinado, que seja falado, baseado em evidência, né, Bruno? Sempre, baseado em evidência. A gente não precisa extrapolar, a gente não precisa inventar nada, a gente não precisa extrapolar mecanismo para poder prescrever algo que realmente vai fazer sentido. A gente só precisa realmente olhar como aquilo funciona, principalmente, e ver se aquilo se aplica àquela pessoa especificamente. E aí sim, você faz uma medicina individualizada, uma medicina de precisão, algo extremamente específico para aquela pessoa, então você vai ter os benefícios dela sentindo a melhora, tendo o benefício, tendo a resposta no tratamento e ela se sentindo única, que é o que todo paciente tem que se sentir, é o único quando está na sua frente. Então, quando você domina esse conhecimento, lógico, começando da base bem feita, de mecanismos, de fisiologia, de bioquímica, e ali aplicado, né, baseado no que a gente viu, no que a gente vê até hoje, na nossa prática diária, como transportar aquilo para dentro do consultório, a coisa fica muito mais fácil do que aprender buscando artigo no PubMed, lendo sozinho, e na tentativa e erro. Então, assim, nós já tentamos, já erramos, continuamos errando para que você acerte. Você é médico aí moderno, que quer realmente se destacar no consultório e na tua vida profissional. Então, é importante demais essa atualização. Eu lembro quando eu era preceptora de residência de clínica, que eu olhava para os meninos residentes, né, os acadêmicos de medicina, eu falava assim, gente, vocês já estudaram sobre antidiabete coral? Aí eles olhavam assim para mim, professora, mas eu já estudei, mas eu não sei combinar eles, eu não sei usar, eu não sei, eu pego um paciente na minha frente, eu não sei qual que eu uso depois. Porque no guideline eles falam uma escadinha, né, e depois, quando a gente vai no congresso, eles falam que existe uma inércia, que a gente começa, um remédio demora, dá outro, e aí, como é que você pensa? Então, eu sempre gostei de ensinar mostrando o caso clínico e mostrando a prática. Eu falei, olha, vamos pegar um paciente assim, quais são os pilares da doença dele? O que está pegando? Qual é o problema dele? Eles olhavam para mim, eu falei, então nós vamos pensar sistemicamente e vamos aplicar. E é isso que falta, é isso que a gente tem para ensinar. A prática, né, o nosso processo de raciocínio, os nossos mapas mentais, que é isso que eu acho que falta quando a gente forma, a gente está ali fresquinho, doido para atender, achando que sabe tudo, aquela arrogância, eu decorei o guideline, eu decorava todos, todos os guidelines. O que isso adianta na prática? Adianta muito, é importante saber, as diretrizes são importantes, mas a medicina baseada em evidência, ela tem três pilares, ela tem os artigos científicos, ela tem o paciente como pilar, e o médico que está ali decidindo, e o paciente foi tirado da equação, de repente, ele não é ouvido. Então, ok, se eu tenho esse remédio, esse, 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 o paciente é do SUS, ele não consegue comprar, e aí, doutor, qual que é o plano B? Eu trabalhei no SUS há oito anos, então a gente tem que ouvir a história do paciente. A anamnese é a parte mais importante, no endócrino, então, quantos sintomas são negligenciados? Tireoide? Exatamente. Hoje, todo mundo acha que, sabe tratar hipotireoidismo, pois eu vou falar para vocês, que nos meus 12 anos de endocrinologia, cada dia eu aprendo uma coisa nova sobre hipotireoidismo, sobre tratamento, e coisas que há 10 anos atrás eu falava que é isso, isso é um charlatanismo? Mal sabia eu que tinha ensaio clínico randomizado, mostrando que não, que aquilo é viável, e a gente que não sabe procurar, não sabe estudar, então isso é uma coisa que a gente sempre tem que ensinar as pessoas, onde, como estudar, como buscar um artigo, a maioria dos médicos não sabe. Exatamente. Não desmerecendo exatamente o que a Jana falou, a questão dos guidelines, dos consensos, porque são, são, são pilares que nos servem como guias mesmo, para termos uma orientação do que, pelo menos não fazer. E o problema é que se pautou toda a endocrinologia em cima desses consensos para todas as condutas possíveis, e se realmente, se resumíssemos todos os problemas, a endocrinologia, as doenças, em guideline, não precisava de 10 anos de formação, basta ler um guideline e seguir o que está ali, então, se está num certo ponto, é daqui para cima, é daqui para baixo, então não precisaria de nada, de nenhum tipo de raciocínio para fazer. E é essa diferença que a gente tem que mostrar, que existe o guideline e como perfeitamente colocado, a medicina baseada em evidência é baseada em três pilares, e nela está incluído o paciente com as suas escolhas e as suas preferências, então, às vezes, eu tenho a indicação de fazer a reposição hormonal, mas aquela mulher tem por algum motivo, algum bloqueio, aquilo, aquilo tem que ser respeitado. Não, eu não quero usar tal coisa porque eu não me sinto à vontade, aquilo tem que ser respeitado. assim como a experiência, os três pilares é a melhor evidência científica, a escolha, as preferências do paciente e a experiência clínica. Então, não é porque não há evidência de que uma vitamina C previna gripe que o paciente que está tomando diariamente e que nunca mais gripou, eu vou ter que retirar aquilo. Por quê? Porque a experiência que eu tive é que todo mundo que tomou vitamina C de manhã, um exemplo, não gripou nunca mais. Então, isso leva em conta. E eu me lembro várias vezes no início, na residência principalmente, de atender pessoas e que vinham tomando multivitamínico, polivitamínico, a gente falava, não, mas isso não tem evidência. A doutora, eu me sinto bem tomando aquilo. Não, mas não tem evidência de que isso funcione. Ela falou, mas então eu não sou uma evidência. Eu estou falando para você que eu me sinto bem tomado. Então, não é válido o que eu estou falando para você. E aquilo foi a primeira vez que me deixou realmente pensativo sobre o que a gente realmente está fazendo nos consultórios, se é o caminho certo. sabe, Jana? Eu acho que quanto mais a gente amadurece na profissão, a gente aprende a ouvir as pessoas e aprender com elas. E não só com os pacientes, eu que morei no interior da Bahia, trabalhei em lugares que não tinham muito recurso e as pessoas tinham aquela cultura das ervas, do fitoterapia. Eu me apaixonei com fitoterapia na Chapada Diamantina e comecei a estudar muito sobre fitoterapia, com chás e tal. E a gente vai fazendo uma pós-graduação, outra, e vai estudando sozinho e eu percebi o tanto que eu deixei de ajudar algumas pessoas por falta de conhecimento. E hoje, assim, eu adoro fitoterápico, adoro suplementos, todo mundo sabe que eu trabalho muito com isso. E, assim, como você disse, tem uma mulher que não pode usar uma reposição hormonal, não quer usar uma vinlafaxina, tem alguma opção para ela, para o folgaço? Tem. Tem opção. Uma mulher que teve câncer, não pode, não quer fazer reposição, o médico não deixa. Tem alguma opção para o folgaço? Tem. Tem alguma opção para a memória? Tem. E são experiências que a gente adquire ao longo do tempo que são discutidas, vão ser discutidas, que a gente vai ensinar para as pessoas. E eu vejo isso como um valor inestimável, porque é o que eu gostaria de ter recebido. Exato. Estruturada, de uma forma estruturada, fácil, didática e baseada em prática, do dia a dia, do nosso consultório. E esse nosso projeto de pós-graduação em endocrinologia tem como objetivo justamente reunir tudo isso, tudo que a gente aprendeu ao longo desses anos, tudo que a gente praticou ao longo desses anos, tudo que a gente viu que funciona ou que não funciona, sempre baseado em evidência, na mais forte possível, mas sem deixar de esquecer da pessoa que está na nossa frente, do paciente que está à nossa frente e tentar unir realmente a teoria, a prática e essa relação que tem que ser fortalecida cada dia mais entre você e aquela pessoa que te procurou para cuidar da saúde dela.